Música Fala galera, aqui quem fala com vocês e ao lembro que você está no LPG Me Play E se liga só galera, começando pela primeira vez aqui no canal The Fires 2050 É isso mesmo, garoto espertinho Galera, esse jogo aqui, esse The Fires aqui, me parece que é uma delícia, né mano Me parece que é um jogo delicioso, mano Primeira vez aqui que eu estava jogando aqui, resolvi logo gravar E dependendo de como for, eu vou fazer até série desse jogo aqui, que é um jogo MMO, tá Ele é online aí, tá, essa dele, óbvio né, essa é MMO Então aí eu nem sei direito jogar muito ainda, né Tanto é que eu estou com umas armas um pouco podre aqui Que por sinal eu vou ter que alterar até umas coisas aqui no nosso inventário, né Aqui a gente invoca o bagulho, tem questão de inventário E você sabe como é que é, né Eu gosto muito mesmo de Destiny Então obviamente esse jogo aqui eu vou gostar pacas, né Só vou trocar essa arma aqui que eu ganho uma nova arma aqui Certamente eu vou querer trocar, acho que eu vou para essa daqui Qual que eu estou usando aqui mesmo, essas duas, né Aquele bagulho, né galera, nunca mais eu vou dormir Deixa eu ver, vou usar uma shotgun Aê Rank 100 Não aparece o rank dessa bexiga aqui, não Como que eu vou saber qual que é o rank dela? Ah, ali é 76, né Nessa Granada aqui, não vou ficar me prendendo muito, tá Nesse bagulho aqui Device, galera, é isso mesmo Vamos nessa aqui, vamos invocar aqui um Um veículo Primeira vez que eu estou usando o veículo também, meu Falei a serra, galera, eu vou logo gravar, mano Deixa eu aumentar um pouco o volume aqui Nunca mais eu vou dormir Pode ser que vocês estejam ouvindo de fundo aí o barulho da chuva, tá Que tá chovendo aqui Tá uma delícia demais esse jogo aqui, mano Já viciei, mano Nem joguei direito, mas já viciei, mano Eita, estão atirando, estão batendo o cara ali, mano Isso Maluco, pô Caramba, tá maluco, pô Os caras aqui enchendo o saco dos caras, mano Tem que subir aqui, mano Ixi, não vai dar pra eu subir com o veículo, não, hein Nunca mais eu vou dormir Ixi, vai ser treta, vai ter treta, hein Vai ter treta, vai ter que tretar Tem que tretar com os caras Tem que retretar agora Tem que encontrar o bagulhete aqui Galera, eu adoro FPS, então já viu, né Então já viu, né, mano Então já viu o que que acontece, né, mano Então eu vou gostar pra caramba desse jogo aqui, mano Olha, a gente vai ter que retornar Eu posso spawnar na onde que eu quiser o veículo, aí é delícia Será que eu tô mudando aqui? Acho que é muito alto, hein Spawna um veículo aí Logo no início, tá Você já pega o veículo, já Ou que missão que você faz aqui Você já pega O que que é esse cara aqui? Isso aqui é o que, mano? Bagulho vermelho que tá no mapa ali O que que é aquilo? Tá, ferro Retorno tem Intel Ah, já tem uns caras tretando aqui, mano Tá, tem um treta aqui Deixa eu ver o que que é Tá, tem um treta aqui Esse treta maligno, hein Bicho, o bicho é um fortão, galera Que que é isso, mano Maluco, porra É treta, é treta, mano Caramba, mano Sabe aí, sabe aí Morrei, hein Caramba, é treta maligno, mano Já granada ricocheteou, não sei na onde Mata esse capeta e tá bem, galera Geral, geral Mata o capeta aí, mata o capeta aí Chega, fui logo no meio da treta, fi Ixi, fiquei bugado agora Tá, ferro Que isso, mano Ó, acabei de chegar Já foi logo concluído High Squad de Gabriel Ganha até um troféu ali Tô jogando no PS4, galera Quem quiser, ó Só brotar aí, mano Só brota, hein Joguei online, galera Isso aqui é pra jogar com os amiguinhos Isso aqui é pra jogar com o geral Ganhar, ó Tem até uma sniperígena Ah, eu posso trocar a arma Mas aí se eu trocar vou perder Ou não Nunca que perde, né Ah, não tem como perder Eu vou trocar uma coisa 168, hein 118 na verdade Aí não, né, meu filho Não tem zoom Aí não Aí eu vou ter que trocar, né Olha quantos players, galera Tem Mano, nem sei quantos players Cabe nesse server aqui, mano Só sei que é muita gente, mano Só sei que é geral, mano Deixa eu botar a arma aqui Com uma armetranquinha Ixi, aquela arma que dá tiro pra caramba, né Caramba, galera É geral, mano Olha quanta gente Isso aqui é do mal, esse cara aqui Topinga Aqui é o lugar da resistência Pelo visto, né Aqui é o lugar que sempre vai ter inimigos Pra tretar Rank 75 Aqui é através de ramps, né Ó, cara aqui, mano É o cara aqui Atirando em mim aí, ó Mata o capeta aí Mata o capeta aí Isso aí é louco É full online, filho Maluco Sobe aqui A gente tá tendo treta aqui É treta, é treta, hein Ixi, é só treta agora Muita treta agora, hein O que que isso aqui no chão Você vê É bomba? Ah, que viagem Eu pensei que ia ter uns inimigos aqui Tem nada não Mas eu vou dormir Vai reto o cara aí Ó, galera Esse pessoal que vocês estão vendo aqui Tudo de roxo É tudo player São pessoas normais aí Essas pessoas de verdade O cara aqui, mano Tá fé, ó É viciante, mano Isso aqui você sabe Vocês podem ficar farmando, né Dá pra farmar pra caramba aqui Aqui você farma Vou vazar lá Vazar aí Cada um pode pegar um quadriciclo só, tá Você não pode roubar um quadriciclo de outras pessoas Você pode falar com as pessoas também, pelo visto Tem um shot ali em inglês, né Aí tem que ver como é que faz pra falar, né Pra falar, eu não sei ainda como é que faz Esse jogo tinha de Xbox 360 antes, né Que agora tem essa versão de PS4 Acabou de lançar praticamente Lançou aí no final de agosto Na verdade, no final de agosto não, né No final aí de julho Até onde eu sei, né Jogo não muito conhecido ainda Porque a gente conhece ainda, né Infelizmente O jogo é bom, meu Vamos fazer outra missãozinha aqui já Essa missão aqui é longa, hein Essa missãozinha aqui vai ser lá na Casa do Chapéu, hein A gente vai ter que se aproximar lá em quase 300 metros, diminuindo já O molequinho tá fazendo a primeira missão O gráfico do jogo não é aquelas coisas, né Geralmente, né galera Jogo MMORPG Que é um desse jogo que eu tô jogando aqui Ele não tem muito gráfico, né Padrão Jogo MMORPG Não tem como ter muito gráfico É padrãozão, né MMO nunca tem gráfico muito bom, né Esse gráfico aqui tá até razoável, né Dá pra jogar Ah, outra missão completa já Tem um inimigo que eu preciso completar, mas é um trabalho Tem um inimigo aqui, hein. Mirou! E a resistência que tem aqui, dropou, meu! Caramba! Vou dar uma vazada aqui. Será que dá pra pular pro outro andar? Acho que não vai dar não, hein. De novo vai ter Hellbug extermination lá? Eu não vou fazer Hellbug não, mano. Vou fazer Hellbug não, vou fazer essa missão aqui, mano. Isso aqui é fogo, uma missão em cima da outra, mano. Cadê os players aqui? Tem que ter mais players pra ajudar, mano. Hellbug não vou fazer sozinho não, mano. O que é que eu acho que eles estão aqui? A gente vai ter mais esperança. O que é que eu sei? Ele não vai ter mais erros. A gente vai ter mais esperança de ter mais luz. Tem que ter mais erros? A gente vai ter mais erros. um tiro de taranha ali, vou botar aqui um pouco chega mais que gente aí fica melhor para jogar é, lagou em, grupou a Sniper não é muito boa não, essa distância aqui é péssima agora coloquei ali só para fazer esse bagulho aqui, tem habilidade especial, tá, que é isso aqui isso aqui é habilidade especial não tira muito dano não isso aqui mas não dá valido muito apena ainda não agora tira pouco dano e aí e aí e aí ai meu filho então usar a missão aí é o levo né comentamos de levo eu não sei o que a gente vai encerrar nosso vídeo por aqui tá o vídeo até não ficar muito longo também né ficar mais fácil pessoal assistir é isso aí galera tem várias condições espalhadas pelo jogo tal o mapa do jogo é grande né acredito que esse negócio aqui é outra bagulho de de real faria mas é em outro lugar né aqui é só real ser minha e aqui tá vendo aí assim que estrela e são outras coisas obviamente são coisas mais fortes que são desafios extras é que você faz o sinal que era real faria tava tinha pouca gente pra caramba né ninguém lá na real faria é louco então muito obrigado a todo mundo que assistiu valeu e falou